Faça essa oração todas as manhãs para impregnar o seu subconsciente e transformar a sua mentalidade. Trecho tirado do livro O Poder do Subconsciente Pela manhã, ao despertar, diga para si mesmo, a divina ordem, toma conta da minha vida hoje e todos os dias. Hoje, todas as coisas funcionam para o meu bem. Esse é um novo, maravilhoso dia para mim. Nunca haverá outro dia como esse. Sou guiado de forma divina e tudo que eu fizer vai prosperar. O amor divino me cerca, me envolve e me absorve. E eu, caminho em paz. Sempre que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, imediatamente eu o atrarei de volta para a contemplação do que é admirável e de boa fama. Sou um imã mental e espiritual, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Hoje, vou alcançar um sucesso maravilhoso em todas as minhas tarefas. Vou realmente ser muito feliz durante o dia inteiro. Comece todos os dias dessa maneira. E assim, estará escolhendo a felicidade e será sempre uma pessoa que irradia alegria. se eu, você, você, eu, que, cada lado ou seja sempre uma pessoa que irracie. se você, 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 eu, que, cada lado ou mais 사용,tingente, vocês, você, você, eu, já, jewels,фф réduit.